E aí Game Pass, a conta chegou? Muito se discute agora com o fechamento desses 4 estúdios da Bethesda, agora nessa semana né galera, até fiz um vídeo aqui no canal já esbravejando e agora mais calmo, mais tranquilo, eu quero realmente refletir junto com vocês, eu estou fazendo uma pergunta nesse vídeo, não estou afirmando nada, não sou um especialista em economia, finanças, negócios, sou um criador de conteúdo, como muitos de vocês e faço essa pergunta. A conta do Game Pass chegou, como eu falei, eu não tenho essa resposta, mas quero fazer algumas conjeturações aqui, refletir junto a vocês, para a gente tentar entender se isso tem a ver ou não tem, eu sei que dói falar sobre isso, eu sei que muitos querem e não se sentem à vontade de se manifestar sobre isso, é excelente ao consumidor o Game Pass, já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, sobre o valor que o Game Pass tem para nós, mas e para a empresa? Será que a Microsoft, mesmo o trilhardário que é, não está sangrando muito? Bye! Salve, salve galera, como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Bruno Micali e você está no Fala Mica, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal, obrigado pela sua presença, se você veio aqui pelo Flow Games, conhecer meu trabalho por lá, ou no jornalismo de games, antes, Vox, até que mundo games, baixa aqui jogos e agora no Flow Games, muito obrigado. Caso você goste do conteúdo apresentado nesse vídeo, ou se já quiser deixar aquele like maroto aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, que isso ajuda o meu trabalho mais do que você imagina, beleza? E nas redes sociais, Twitter ou X, para quem quiser me seguir no Instagram também, é o mesmo arroba, Micali e Bruno sendo projetado aqui na tela, pode me acompanhar por lá que eu publico bastante coisa, e sobre esse assunto tenho falado muito nas minhas redes sociais, beleza? Obrigado a quem acompanhar. Bom galera, Game Pass, que é esse grande elefante branco da sala quando a gente fala sobre esse assunto, eu fiz aqui vários vídeos, vários vídeos no meu canal, de jogos que entraram no Game Pass, que eu estava hypado, Another Crab's Treasure, teve o Star Wars Jedi Survivor agora, EA Play que está embutido ali no Game Pass, enfim, todo o valor que ele tem ao consumidor, é assim inestimável, inquestionável, o benefício que nós consumidores temos é inquestionável com o Game Pass, mas e a empresa que está fornecendo esse serviço? Como a gente até fala muito disso no Flow Games, os americanos, de modo geral, eles buscam a fonte do dinheiro infinito, eles buscam o Eldorado, de dinheiro infinito, eles imaginam que dinheiro é uma fonte que vai caindo assim infinitamente de água, ou que dá em árvore que eles querem pegar e que vai de novo gerar ali depois, vai gerar a mesma quantidade depois, e eles vão conseguir coletar isso e vão tendo dinheiro infinito. Então como a gente fala por lá, muito dinheiro existe, pega o modelo do Japão por exemplo, olha a Capcom, que deu aumento de salário a seus funcionários, a Nintendo, que está nadando de braçada, usando o modelo tradicional de negócios, enfim, é uma outra equação, mas acho que vale já começando a refletir aqui, o modelo japonês de negócios, que é mais tradicional, que é mais conservador e super funciona e mantém, existe uma manutenção muito forte dos funcionários, uma retenção, claro que tem cortes aqui e ali, claro que tem fechamentos também, mas reparem, a frequência da gente ver esse tipo de notícia, de fechamento de estúdio, demissão em massa, blá blá blá, no Japão é muito menor a frequência. Então os americanos, a gente sabe que eles fazem uma projeção lá na frente, opa, daqui a 12 meses ou 18 meses eu posso não ter tanto lucro, então já vou cortar desde agora, desde já. Então assim, mesmo uma empresa trilhardária como a Microsoft, sangra, e essa sangria precisa ser estancada de algum lugar, certo? Ela precisa do lucro acima de tudo, lucro acima de todos, tá certo? Então ela vai buscar caminhos e meios disso acontecer, por mais que doa a pessoas envolvidas, por mais que doa aos fechamentos, foi o que muitas pessoas falaram aqui, né? Então aqui eu só tô trazendo uma visão fria, tá galera, de algumas decisões que podem acontecer. E isso aqui também é um questionamento, tá? Sobretudo esse vídeo é um questionamento. Como é que fica o Game Pass nessa conta? Os últimos números divulgados pela Microsoft oficialmente, mostram que o serviço tem 34 milhões de assinantes. Números oficiais, fiquem à vontade pra procurar aí no Google, onde vocês preferirem, tá legal? 34 milhões de assinantes, englobando os assinantes Ultimate e Game Pass Core. PC Game Pass, enfim, todas as variantes do Game Pass estão englobadas, contempladas nesses 34 milhões. Algumas pessoas quiseram negar isso, mesmo tendo visto depois a confirmação da Microsoft. Num primeiro momento ela não confirmou. Ela falou que tinha 34 milhões de assinantes. Muitas pessoas achavam que era só do Game Pass Ultimate, né? Porque muita gente veio da Live Gold. A Live Gold, né? Nossa, quantos números já contemplou a Live Gold, galera? Quantos milhões, milhares de assinantes que a Live Gold teve no passado, certo? A gente sabe que a Live Gold praticamente se transformou no Game Pass Core. Nesse plano de assinatura que lá nos Estados Unidos custa 10 dólares. Fazendo uma conta americana aqui pra essa equação, tá? Só pra gente ter uma, digamos, moeda universal. Mas beleza. Game Pass Core custa 10 dólares por mês. E é praticamente um substituto a Live Gold. Tem uma quantidade menor de jogos, alguns que vão sendo disponibilizados ali, etc. Então esses 34 milhões, quando a Microsoft divulgou, ela não falou exatamente, não fez uma separação. Depois ela foi lá e confirmou. Ah sim, esses 34 milhões incluem sim o Game Pass Core. Então a gente não tem um número exato de quantos assinantes tem no Game Pass Ultimate. Quantos assinantes tem só do Game Pass Core. São 34 milhões contemplando tudo. Se a gente fizer uma conta aqui grosseira, tá um cálculo grosseiríssimo. 34 milhões, vamos supor que fosse o valor do Game Pass Ultimate. Não é. Não é. A assinatura do Game Pass Ultimate lá fora custa 17 dólares. 16,99. Então vamos arredondar pra 17. Se a gente fizesse uma conta básica aqui de 17 dólares por mês, vezes 34 milhões, e isso aqui é mundial, tá? 34 milhões. Não é só nos Estados Unidos. Então tem as variantes, tem muita variante no caminho. A variante da moeda, a variante do câmbio de cada local, a variante das promoções. Quem pega em promoção, essas promoções aí que você assina por um mês, três meses. Quem pega cartão, card em outros lugares, que não assina oficialmente com a Microsoft. Tem muita variante de valor aí. Mas vamos considerar o valor cheio aqui, tá? 34 milhões de assinantes, vezes 17 dólares por mês, cada um, se fosse o Game Pass Ultimate, todos eles, daria 578 milhões de dólares por mês. Mas a gente sabe que não é isso. Porque tem todas essas variantes que eu falei. A variação cambial de cada local, as promoções, quem pega card, cartão, gift card por fora, quem assina só o Game Pass Core e paga 10 dólares por mês. Então tem variantes, né? Eu sei que muitas pessoas, às vezes, sentem dificuldade em enxergar isso. Ou sentem assim, não gostam de falar sobre como o Game Pass pode estar afetando. Sim, o caixa da Microsoft. Gente, estamos aqui apenas colocando um debate à mesa. Não estou apontando dedos, não estou afirmando nada. Não sou esse especialista nessa área. Estou questionando junto a vocês, reunindo alguns números que temos disponíveis publicamente. Tá legal? Ou se você não gosta, se você quer se negar a enxergar isso, que o Game Pass pode estar com a conta chegando ou não. Se você quer se negar a isso, se você quer se auto-sabotar sobre isso, tudo bem, beleza. Mas eu só estou trazendo um debate à mesa, porque parece que a gente toca numa ferida toda vez que fala de Game Pass, cara. É impressionante, né? Não deveria ser um assunto tão sensível. Para você, consumidor, para nós é excelente. E para a empresa, que está lançando os jogos dela dia 1, foi uma promessa que ela fez que eu tenho certeza, certeza. Se eu fosse um mosquitinho e pudesse estar nos corredores, nas reuniões mais íntimas internas da Microsoft, eu tenho assim, para mim, que eles devem discutir muito assim, caramba, a gente não deveria ter feito essa promessa, né? do dia 1, de todos os nossos jogos no Game Pass. Porque são jogos caros para um dedéu. Vamos pegar um exemplo aqui do próximo jogo que vai sair, Hellblade 2. Jogo lindo, incrível, caro daquele, bem produzido, gráfico lindo, né? Todo, enfim, chama muita atenção por várias razões o Hellblade 2. Quanto que custou isso? E ele só vai lançar no Game Pass. Só vai lançar no Xbox e no PC. Até tem as vendas pela Steam, beleza? Quem tem no Xbox? Tem um ou outro que compra, sim, que dá o dinheiro ali para ter o jogo, ter a posse do jogo. Mas, gente, vamos ser sinceros aqui, vamos ser realistas. A quem a gente quer enganar, quem a gente quer auto-sabotar, a maioria esmagadora vai jogar pelo Game Pass, pô. Eu vou jogar, você que está vendo esse vídeo vai jogar. Para que se enganar com isso? Ah, não, mas eu compro jogos. Eu compro jogos, aliás, né? Mesmo estando no Game Pass, eu compro. Beleza, ótimo, você faz parte de uma parcela minúscula. Que compram jogos no Xbox quando eles estão no Game Pass no dia 1. Minúscula, tá? Não adianta refletir a sua realidade para uma estatística geral. Não é. Então, um jogo como esse, que é caro, só citando esse exemplo aqui, agora, do Hellblade 2, né? Só vai sair para o Xbox e para o PC, pode ser que ele venda legal na Steam, que sai na Steam também, né? Mas a maioria esmagadora do Xbox vai jogar via Game Pass, cara. Não vai comprar o jogo. Então, quanto isso traz de lucro para a Microsoft? Ela gastou tanto para produzir o jogo. Como que isso volta para ela? Vocês se lembram, um tempo atrás, vou relembrar um fato aqui para vocês, faz aí o quê? Um ano, mais ou menos. A gente até comentou lá no Flow Games News, foram números oficiais, estimados de quanto a Microsoft gasta mais ou menos, mais ou menos, tá? Uma gangorra aí, para ter determinados jogos no Game Pass. Alguns chegam a casa de 150, 200 milhões de dólares, pasmem, para estar lá no Game Pass. Eu lembro que Mortal Kombat 11 fazia parte dessa lista, né? Que é da Warner. Entre vários outros exemplos, apenas para estar no Game Pass. Porque vocês sabem, a Microsoft disponibiliza muitos jogos no Game Pass, seja Day One ou depois do Day One, por conta dessas parcerias que ela faz com publishers, com estúdios. E essas parcerias, galera, envolvem grana. Que é o que a gente fala, a Microsoft pode tancar o Game Pass. É o que muitas pessoas falam. Ah, mas a Microsoft pode implementar um modelo como o Game Pass? Porque ela pode tancar. Tancar ou estancar, digamos assim, a sangria, né? Beleza, mas por quanto tempo? Hum? Isso é infinito? Ela vai suportar infinitamente? Por mais que ela seja trilhardária? Nenhuma empresa americana quer isso. Vocês sabem. Sou eu que estou falando. Empresa americana é assim. Pera aí, a gente está sangrando muito aqui para entregar isso aqui para as pessoas, mas e nós? Então, assim, galera. A empresa vai pensar nela. Nos lucros. No caixa, no fluxo. No que está entrando e o quanto está saindo. Ou no quanto está saindo e o que está entrando para compensar isso. Nós, eu, você, todos nós somos números. Por isso que a gente não precisa idolatrar empresas. A gente pode sim ser fã das franquias. A gente pode sim ter uma identidade muito forte com as marcas. Está tudo ótimo aí, né? Eu sou fã declarado de várias franquias. Já falei em vários vídeos aqui. Tudo bem. A gente tem o direito de curtir. De ser fã de um personagem, de uma franquia, de uma história, de um mundo, né? Agora, as empresas, nós somos números para elas. E assim os negócios funcionam. Olha o fechamento desses estúdios. Eles olharam os números e pá, 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 pá. Arriscaram tudo. Evil Fim, Hi-Fi Rush. Tipo, sim, muitos de vocês estão falando e eu comentei no meu vídeo. Ah, as franquias não deixaram de existir. Não deixaram de existir, né? O estúdio fechou, fechar, não significa que a franquia deixou de existir. O Fable, por exemplo, está com a Playground. Saiu da Lionhead, que lá atrás foi comprada pela Microsoft, também fechou, tá? E depois foi aí para as mãos da Playground. Perfect Dark, outro exemplo. Perfect Dark, um jogo que lá atrás era da Rare, desenvolvido pela Rare. E agora está nas mãos desse estúdio aí, The Initiative, desaparecido, sumido de tudo. Esse Perfect Dark, né? A gente sabe que ele teve um reboot no desenvolvimento. Eles pegaram algumas pessoas da Crystal Dynamics para participar. Então ele está sendo meio que co-desenvolvido por um third party, né? Por um estúdio terceiro. Esse Perfect Dark aí está desaparecido de tudo. Não se sabe mais nada dele. Mas está aí, tá bom? Outro exemplo aí de jogo. Agora, vocês têm perspectiva de The Evil Fim indo para outro estúdio? Qual? Eu não tenho. Hi-Fi Rush. São jogos que não responderam de forma muito explosiva comercialmente, infelizmente. São jogos de qualidade. Já falei isso no meu vídeo, não vou ficar repetindo aqui, né? São jogos de muita qualidade, na minha opinião. Mas que não foram sucessos comerciais, explosivos. Né? Não vejo esses jogos. Não tenho perspectivas desses jogos indo para outros estúdios. Enfim. Mas sim, pode acontecer. Ah, e a Microsoft vai lá e compra a Activision Blizzard. No meio desse imbroglio todo aqui que eu fiz, cálculos grosseiros que eu fiz aqui, tá? A Microsoft vai lá e compra a Activision Blizzard. Por 70 bilhões de dólares. Uma das maiores negociações da história. Do entretenimento, dos games, etc, etc, etc. Certo? Como estancar isso? Não há empresa trilhardária que tenha dinheiro infinito para conseguir estancar isso de forma tranquila. A gente tá vazando, tá sangrando por aqui. Como a gente vai tampar, tapar, tapar esses buracos? Faz esses cortes, fecha estúdios. Foram quatro estúdios fechados da Bethesda. Quatro. Né? Alpha Dog, Roundhouse, Tango Gameworks e Arkane Austin. Dois deles bem aclamados. Né? O Tango e Arkane Austin. De Dishonored, Prey e essa bomba chamada Rattful, sobre a qual eu já falei também aqui. Então, como vamos tampar isso? Como vamos tapar esse buraco? Né? No meio de toda essa questão aí do Game Pass, vão lá e fazem essa compra. Agora Call of Duty vai ser alguma coisa gigantesca. É pra Microsoft, é claro que vai. Certo? Já temos até um Direct do Call of Duty, da Activision, marcado, junto ali com o evento do Xbox, atrelado, coladinho. Logo depois, no ano passado, a gente não teve um Starfield Direct? Nesse ano teremos um Call of Duty Direct, né? Então sim, Call of Duty vai ser algo gigante pra Microsoft. A participação no mobile também vai ser algo muito maior pra Microsoft. Mas fica essa questão. E a conta do Game Pass? Será que eles internamente não conversam assim? Essa promessa de dia 1 no Game Pass aí tá custando caro, né? E não podem voltar atrás com essa promessa. Foi uma promessa estampadíssima em alto e bom som. Jogue nossos jogos first party dia 1. Será que não era uma questão? Será que eles não pensam em... Poxa, será que não é uma questão da gente, de repente, disponibilizar alguns meses depois? Três meses depois no Game Pass? Ou seja, lança no modelo tradicional de venda pra gente ter um retorno mínimo mais satisfatório e depois a gente bota no Game Pass? Não sei. São questionamentos que eu faço, que eu penso e que eu venho testemunhando muito aí nas redes sociais de inúmeras pessoas da indústria. Muito mais especialistas do que eu, inclusive. Não é uma coisa que só eu estou indagando ou questionando aqui. É uma percepção da indústria como um todo. E você que é fã e que às vezes dói ouvir ou falar disso, mas no fundo você sabe que pode ter essa questão do Game Pass. Cara, ele continua sendo maravilhoso. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o valor do Game Pass, cara. Game Pass vale a pena? Não, como é que foi o meu vídeo? O que está acontecendo com o Game Pass? O que está acontecendo é que ele é incrível. Estamos jogando trocentos jogos. Fiz meu game em alguns jogos aí no mês passado. Até falei pra vocês. Botany Manor, Open Roads. Ainda quero jogar o Harold Halibut. Enfim, todos os jogos aí, além dos indies. Todos os first party aí da Microsoft que vão chegando. Mas isso vai pra onde? É maravilhoso pra nós e pra empresa. Nós somos números. O que você pensa sobre esse assunto? Sobre essa questão do Game Pass? A conta está chegando? Já chegou? Vai chegar? Será que eles discutem internamente algumas coisas que eles talvez tenham se arrependido de fazer promessas do Game Pass? Você acha que ele perderia valor se os jogos fossem lançados, sei lá, 3 meses depois? Apenas reflexões que eu estou trazendo sem nenhuma afirmação. Porque tenho visto muito sobre isso e acho que é um debate muito válido pra gente trazer à mesa. O que você pensa sobre esse assunto? Escreve aqui embaixo. Muito obrigado a todos que acompanharam. Pela audiência, pelo carinho. Um grande abraço a todos. Eu sou o Bruno Micali. E hype que lá vem história. Tchau. Música 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 Tchau, tchau.